Fala família! E aí, tudo bem com vocês? Que tênis que eu consigo comprar com R$100? Vou mostrar pra vocês os tênis que a gente comprou aqui no Japão que convertendo o dinheiro dá R$100, pessoal Vou mostrar o tênis, tem tênis meu, da Lenara e da Rafaelle, certo? E vou mostrar cada um pra vocês Por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E vem fazer parte da nossa família, pessoal Vamos vender essa família aí Tênis que a gente comprou, convertendo o dinheiro, dá R$100 Deu quase R$2.500 cada par Sempre lembrando, pessoal, que quando eu faço esse vídeo Eu tô convertendo do dólar que tá no momento, pessoal Tem vezes que esse valor pode subir e tem vezes que pode descer também Mas nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu fiz a conversão E dá mais ou menos esse valor de R$100 cada par de tênis que a gente comprou Então eu vou começar pelos meus Eu vou começar por esse tênis da Adidas Certo, pessoal? Pera aí Ó, aqui ó Adidas, tá? Ó Chique no último tênis, ó Certo? Aí Pessoal, eu paguei R$100 Deu quase R$2.500 Esse tênis da Adidas Novinho Acho que a Lenara tá lá fora Acenando lá fora Aí, pessoal R$100 Foi uma promoção que a gente comprou A gente foi e comprou um par pra mim e um par para a Lenara Rafael comprou um também Aí você, amor, tá barato esse tênis Vamos comprar mais um par pra mim e um par pra você A gente fica sossegado de tênis A gente foi no dia seguinte e comprou mais um par pra cada um Ainda bem que tinha o nosso número ainda Certo? Então esse foi um par Um dos que eu comprei Certo? Esse outro aqui Esse aqui que eu mostrei pra vocês Eu não usei Esse aqui eu já usei Ó Esse aqui é da Adidas também Certo? Tênis da Adidas Ó Certo também? R$100, pessoal Tênis da Adidas Lembrando que foi na promoção, tá, pessoal? Então, ó Certo? Tênis chique Bonito Esses foram os meus Vamos mostrar o da Rafael A Rafael comprou um da Asics É assim que fala? Eu não sei, porque eu não sou chique, gente Comprou um tênis pra Rafael Tá? Pra ela ir pra escola Bonito tênis Esse tênis, se eu não me engano Foi mais barato Não deu nem R$100 Não deu nem R$100, pessoal Então, tênisinho da Rafa Pra ela ir pra escola Certo? Chique, hein? E Agora o da Lenara, gente Tênis da Lenara É parecido com o modelo do meu Meu preto, né? Ela comprou um cor de rosa pra ela Muito lindo Lindo também Olha aí, ó Deixa eu tirar a língua pra fora Da Adidas Tá mostrando pra aqui Da Adidas, pessoal Olha aí, ó Todos são da Adidas Só o da Rafa Que é da Asics Mas Tá aí, pessoal Essa aqui A Lenara ainda não usou O tênis dela Não usou Essa aqui Esse aqui Ela já usou Muito lindo Esse tênis aqui, pessoal Olha aí, ó R$100, tá? Frisando, pessoal R$100 esse tênis Da Adidas Da Adidas aí, ó Certo? Chique Bonito esse tênis, pessoal Pessoal, R$100 Cada par de tênis desse Foi muito barato Foi na promoção Que a gente comprou Certo? Lembrando que eu não sei Quanto custa Num par de tênis desse No Brasil Mas aqui pra nós Já foi barato Já foi muito barato Porque não deu Nem duas horas De serviço Né? Porque Geralmente Você calcula Em R$200, R$300 A hora Que o pessoal ganha Aqui no Japão Tem gente que ganha mais Tem gente que ganha menos Então se você colocar R$100, vai Que é o salário Que eu ganho por hora Duas horas Dá R$2.600 A gente pegou R$2.400 Quase R$2.500 Então dá Menos de duas horas De serviço Pra comprar Um par de tênis Certo, pessoal? Então Esses foram Tênis que a gente comprou Estamos já Servidos de tênis Já Não precisa comprar Mais tênis A Lenara Outro dia Mostrei o vídeo Do Kimbro Que a gente foi Ela comprou Um monte de sandália Chinelo Só tem dois pés E não sei pra que Tanto chinelo Tanto sandália, gente Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo E bye bye matané Tchau Tchau